Olá, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre fraldas em velcro, diferentes modelos, diferentes tamanhos, fraldas brasileiras, fraldas chinesas, fralda europeia. Minha experiência com esses diferentes tipos de velcro, quais que eu acho que são confortáveis, quais que machucam. Então o nome velcro é uma marca registrada, o certo seria falar outro nome, mas todo mundo fala velcro mesmo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos você também pode encontrar o termo hook and loop. Essa parte que tem esses loops, que seria a parte fêmea, e essa parte que tem os ganchinhos aqui, que é onde prende o velcro na parte mais fofinha, que seria os ganchos. Então o gancho e o loop, que são esses pedacinhos de fio que ficam saindo e voltando para dentro do plástico. Ajuste mais fácil, contínuo, mais intuitivo também, né? Basta vestir no bebê, calcular a cintura dele e fechar aqui sem fazer muita força, né? Dependendo do velcro, alguns velcros você precisa pressionar para ele segurar, outros não, são mais suave. Quem tá acostumado com a fralda descartável, acho que é bem simples, né? A fralda de velcro não tem diferença. Basta posicionar o bebê, cavar ali na virilha, né? Para os elásticos não enxergarem a perna, se achar que tá muito larga, aperta, né? Então é bem fácil de ajustar. Não tem grande dificuldade não, bem intuitivo. Então acho assim, que a experiência com fralda de velcro depende muito da qualidade do velcro da fralda. Então para quem que o velcro é indicado? Primeiro é indicado para quem não tem prática nenhuma com fralda de pano. Por exemplo, pais que acabaram de ter filhos, aí na fase de recém-nascido, é um pouquinho mais complicado de vestir a fralda num bebezinho muito pequenininho, muito delicado, e às vezes vestir uma fralda em velcro é mais fácil do que vestir uma fralda com botões. Mesmo tendo os botões de ajuste ao longo do comprimento, mas na cintura ajustar por velcro acaba sendo um pouco mais fácil para esses pais inexperientes. Também quando o bebê vai para a creche ou para a escolinha, daí os cuidadores da escola que também não estão familiarizados com fralda de pano, daí seria interessante ter fraldas em velcro para facilitar na hora de vestir no bebê, né? Porque muitas vezes o ajuste por botões pode ser um pouco confuso. Na minha experiência com meu filho mais velho, muitas vezes as fraldas vinham muito apertadas, ou muito largas, com vazamento. Então o ajuste por velcro é mais fácil nessas situações. E também para quem tem algum problema nas articulações, nas mãos, para quem tem artrite, para quem não tem esse movimento dos dedos, né? Que tem muitas dores nos dedos também, às vezes pressionar um botão é muito difícil para essas pessoas. Então nesses casos específicos o velcro seria a melhor opção. Então o velcro mais comum das fraldas chinesas, como Happy Food, Mia Baby, essa aqui não tem marca, mas ela é Sig Zagor, essa aqui é I Clough Up, Littles in Blooms. A maioria das marcas chinesas usam o mesmo velcro, que é esse velcro de plástico, bem duro. Essa parte mais fofinha fica nessa faixa, na frente, na barriga, e essa parte aqui que tem o gancho fica nas abas. Às vezes fica assim para fora, costurada metade na aba, metade para fora, com esse formato arredondado aqui, para não machucar o bebê. Esse velcro é um plástico duro, e daí essa quina aqui, da pontinha, é que costuma machucar a pele do bebê. Eu vou mostrar exemplos de velcros quadrados, como esse aqui da Elf Diaper. Esse aqui é um velcro quadrado, né? Tanto nessa parte de fora, nesse caso aqui é para sobrepor as abas, né? Esse é um velcro bem firme, a vantagem dele é que ele gruda bem. E nas abas tem essa pontinha aqui, que é muito afiada. Geralmente, essa pontinha aqui é a que machuca os bebês, né? Ou então, essa aqui de dentro. Essa aba aqui da Elf, que é uma aba comprida, o velcro é costurado aqui por dentro, né? A parte de fora é puro, com as costuras do velcro aqui, aparentes. Por dentro tá a parte do gancho e a parte do loop. Então, você fecha aqui na hora de lavar. Tem que lembrar de fechar na hora de lavar, pra não sair grudando em outras fraldas e outros absorventes. Então, esse é um modelo de velcro quadrado, que eu acho que machuca mais, né? Os bebês. E a maioria das fraldas chinesas tem esse velcro mais arredondado aqui. E essa parte interna aqui, que é pra prender, é uma parte macia, que não machuca, né? Não é aquele plástico duro, né? Então, essa parte aqui, ela não machuca o bebê. O ideal seria que todas as fraldas tivessem esse velcro aqui na parte interna, né? Como essa fralda aqui da Littles & Bloom. Esse aqui é um exemplo de uma fralda que não machuca. As capas. Eu acho que nenhuma capa machuca se você usar com contorno por dentro. Porque o que acontece? Quando você usa uma fita de não ajustado, contorno, o contorno vai contornar o bebê, né? Como o próprio nome já diz. E daí, essa pontinha do velcro não vai fazer diferença nenhuma se ela encostar na pele do bebê. Porque a ajustada já tá ali por cima, né? Então, não vai machucar. Então, capa, eu gosto bastante das capas de velcro. Porque elas não machucam se você vestir um contorno por baixo. Se você usar com absorvente, se você simplesmente colocar um absorvente aqui dentro e vestir no bebê, pode ser que esse velcro aqui machuque, né? Porque vai estar diretamente em contato com a pele do bebê. Essa aqui é uma da Happy Flute. Esse velcro aqui, bem estreitinho, né? Eu acho que uns dois centímetros só. Essa aqui, que é a Iclofap, tem esse velcro mais largo, né? Então, tanto esse velcro interno, quanto esse de fora são mais largos. Olha a diferença entre os dois. Um grande e um pequenininho. Essa aqui é da Sig Zagor. Também é do grande, né? Até maior do que esse da Iclofap. Então, existem diferentes tamanhos de velcro das abas. Desde o pequenininho, o médio, até o maiorzão, né? O mais largo de todos. Essa capa aqui da GB é uma marca nova. Eu não tinha visto ela antes no AliExpress. Ela é uma fralda com exterior em algodão. Mas é uma capa, né? Por dentro ela tem esses dois elásticos aqui, pra prender o absorvente. Ela não tem aquela parte interna de prender o velcro pra lavar. O velcro dela é muito suave. Essa parte dos ganchos, né? É um velcro diferente, que tem uma textura diferente. Bem suave mesmo. E as abas dela são bem curtinhas, né? Essa parte que tem o velcro aqui é curta. E a parte da frente também é curta, né? É estreita. Não é tão larga assim na barriga do bebê. E é muito suave, né? É um veludo mesmo. Aqui é algodão e aqui é o veludo pra prender o velcro. E aqui por dentro tem um impermeável, né? E tem um outro revestimento também bem suave. Então, são duas camadas, né? Essa externa, que é o algodão. E a interna, que deve ser um pulo, né? O impermeável tá virado pra dentro, né? A lâmina de TPU tá virada pra dentro. Então, esse aqui é um modelo novo de capa, bem suave, com velcro suave. Mas o problema desse velcro, na minha opinião, é só que ele se desgasta mais rápido. Ele tem essa tendência de fazer essa curvinha. Ele segura firme aqui, mas ele tende a dobrar, né? Com o tempo. E aí, ele vai só cada vez desgrudando mais aqui, diminuindo a área de contato do velcro. Essa aqui é uma outra capa, da Rainbow & Ears. Essa aqui é uma tamanho recém-nascido. Ela não tem os botões na frente, né? Mas é tamanho recém-nascido. E é uma capa que eu já usei bastante. E aconteceu justamente isso que eu falei, né? Esse velcro, ele tende a dobrar. Mesmo prendendo aqui internamente, né? Nessa parte aqui que é suave, que não machuca o bebê. Mas é um velcro que não tem a qualidade tão boa, né? Ele dobra assim e fica muito chato de fechar. Quando for fechar, tem que fazer muita força. Tem que pressionar bem aqui pra não acontecer de ficar virando. E mesmo assim, né? Conforme o bebê vai se mexendo, ele tende a ir abrindo e virando, assim, né? Então, agora eu vou dar um pulo pras fraldas nacionais. Essa aqui é uma capa de exterior em Microsoft, da Mayaru. Com interior em nylon borrachado. É uma capa que saiu de linha, não tá sendo mais fabricada. Mas eu lembro que alguns anos atrás, a Ana, da Mayaru, já começava a usar esse velcro mais suave aqui, né? Que não machuca o bebê. E o outro velcro, que é a parte do gancho também mais suave, né? É um velcro importado na época. Só que eu lembro que a Ana falou que tinha alguns problemas de durabilidade, né? Que esse velcro tinha que trocar com o tempo. Ele forma bolinhas aqui nessa parte da frente. Da mesma forma que o Microsoft, né? Vai formando essas bolinhas, né? Esse peeling. Aqui também o velcro vai formando essas bolinhas. E é isso mesmo, né? Assim, com o tempo, vai ficando bem fraco mesmo. Esse velcro, ele não tem a vida útil muito grande e teria que substituir. Só que com o tempo, esse velcro começou a ser fabricado aqui no Brasil. Então, eu tenho outros exemplos. Essa aqui é uma fralda recém-nascida, da Lely. Uma capa, na verdade, né? Ela só tem o pulo impermeável aqui por dentro, com essa abertura aqui na frente. E esse exterior em taquitel, né? Um tecido bem macio. Então, na parte da frente, esse velcro, bem macio. E aqui, aquele velcro mais suave, né? Bem parecido com o importado. No caso da Lely, eles tomaram cuidado de cortar as quinas, né? É como se pegasse uma tesoura e cortasse aquela quinazinha, pra não machucar o bebê. E essa aqui não tem a parte interna de fechar, né? Pra lavar. Um velcro bem suave, né? Bem confortável. Essa aqui também é uma fraldinha RN, da Aurorinha. Essa aqui é uma fralda de bolso, com o interior em dry fit amarelo. Ela tem a parte interna aqui, né? Pra prender o velcro, na hora de lavar. E a vantagem de usar esse velcro nas fraldas recém-nascidas, é que, além dos pais inexperientes, né? Dos bebês mais sensíveis, com a pelezinha mais frágil, também a durabilidade do velcro não é um fator tão importante, já que você vai usar por pouco tempo, um ou dois meses, ou três, enfim. Pouco tempo e depois você vai acabar desapegando, doando pra outra pessoa, ou guardando pro próximo filho. Eu tenho bastante fraldas recém-nascidas em velcro. Essa aqui também é da Littles & Blooms. Esse velcro interno aqui, que não machuca. Quanto essa faixa aqui na cintura, que é uma faixa mais larga, né? Uma faixa inteira aqui, desse velcro mais macio, que permite um ajuste maior, né? Você pode fechar até no cantinho, assim, na bordinha mesmo, até não caber mais no bebê, né? Enfim, é uma fralda, assim, que tem mais opções de ajuste. Se comparada, por exemplo, com uma capinha da Happy Flute, né? Essa aqui é uma capa, ela não é uma fralda de bolso, né? Ela é uma capa. Sei que essa pontinha, às vezes, machuca alguns bebês, mas eu não tive essa experiência, né? Eu usei bastante essas capinhas na minha filha do meio, no meu filho mais novo, e elas continuam ótimas aqui, em perfeito estado. Então, assim, pra recém-nascido, o velcro é ótimo, né? Não tem essa questão da durabilidade, como as fraldas tamanho único tem. Um outro velcro mais suave são esses aqui das fraldas Thank You Man, que tem esse velcro aqui na parte da frente também, né? Nessa faixa inteira aqui da barriguinha. Então, é uma faixa bem larga. Inclusive, tem os botões aqui de ajuste do comprimento, né? Pra prender no tamanho M, por exemplo. O velcro dela é esse velcro também aqui mais suave, né? Essa parte aqui que não machuca. Também não tem as quinas, né? É importante olhar aqui e ver que não tem aquelas quinas. É bem costuradinho aqui. A questão desse velcro só é que, além de pegar fio de cabelo e pluma e tudo que ele encontra pela frente, é que ele também vai perdendo a aderência com o tempo, né? Ele vai ficando cada vez mais fraco. Isso é bem chato mesmo, porque com o tempo a fralda se abre sozinha, né? O bebê veste a fralda e quando você menos espera, abriu. Então, isso aí é bem ruim, né? Essas fraldas aqui são ótimas, mas tem esse pequeno problema do velcro se desgastar e perder a aderência com o tempo. Tem que prender com muita força mesmo. Fazer bastante força pra ele ficar firme aqui. Mas tem esse probleminha, né? De grudar pluma aqui. Esse modelo que eu acabei de mostrar da Thank You Mami, eu acho que foi inspirado na Grovia, que é uma marca americana bem parecida com essa capa aqui. Essa aqui é uma chinesa, mas até o formato dos botões é parecido com o da Grovia. Essa parte frontal aqui, bem larga, né? Desse tecido aveludado. Ele tem as abas bem curtinhas, né? Com esse velcro aqui. E essa aqui é interessante que ela, se fosse essa alça aqui de prender cinto de calça, que daí você dobra aqui e prende, né? Pra não abrir na hora de lavar. Acho bem interessante. Essa aqui é uma da Mabóge. Outras duas que eu comprei na Mabóge também são essas caudas que tem esse exterior em algodão, né? Esse tecido mais fofinho. Mas no caso dessas aqui, o velcro é aquele velcro convencional mesmo. Só tomar o cuidado de recortar aqui pra ficar arredondado. E aqui na parte interna, tem esses dois recortes aqui também, né? Meio circulares aqui, ovais. Pra prender o velcro aqui na hora de lavar. E também foi comprada na Mabóge. É uma fralda tudo em um. Que tá escrito D-pop-in. Com o velcro arredondado aqui na frente. A fralda tudo em um. Já tem os absorventes aqui. Eu tenho esse fechamento aqui do velcro mais suave. Pra fechar aqui na hora de lavar. O interessante dessa fralda é que ela tem as abas elásticas também, né? Então, assim, essas fraldas que tem abas elásticas mais o velcro, eu acho que são as fraldas que se assemelham mais às fraldas descartáveis. Que tem justamente essa mesma característica de ter as abas um pouco elásticas. E esse velcrozinho, né? Pra fechar. Essa outra aqui que eu mostrei também tem a aba elástica, né? Isso aqui também tem o elastâmetro e tem o velcro aqui pra fechar. Vou mostrar essa fralda aqui, que é a da Blume. Quem mandou pra mim foi a Alice Platievich. Não sei se eu vou pronunciar certo o nome dela. Ela mora na Suíça. Ela é uma fralda que tem esse velcro na parte da frente. É uma fralda por tamanho. Essa é tamanho M. A qualidade superior em relação às fraldas chinesas. Aqui por dentro tem esse bolso, né? Onde você coloca o absorvente. Gancho, como que é, né? Um velcro diferente dos outros velcros chineses. E também não tem a quina, né? Ela tem esse recorte nas bordinhas. Não tem a quina pra machucar. Essa outra aqui é uma chinesa, né? Rapstar, do Aliexpress, que também tem esse mesmo princípio. Só que a qualidade é muito inferior, né? Essa bolsa aqui já tá todo delaminado. O elástico da perna já tá relaxado. Enfim, qualidade bem inferior. Mas é o mesmo princípio, né? Essa outra. Daí o velcro, ele tem uma parte mais larga aqui atrás. Traz a diferença bem de pertinho aqui, pra ver se vocês conseguem ver. Esse é o velcro chinês e esse aqui é o europeu. Na parte frontal, elas são diferentes. Por exemplo, essa aqui, que ela é tamanho G, ela já tem essa parte do velcro separada, né? Não é uma faixa contínua. Essa aqui já é uma faixa contínua na frente, como a maioria das fraldas, né? Essa aqui é que é toda diferentona, mesmo que tem só essas duas faixas aqui, mais pras laterais. Essa aqui é uma fralda recém-nascida, que eu não recomendo, assim, porque serviu muito pouco no meu bebê. As abas são curtas, a fralda tudo em um, muito pequenininha e com ajuste por velcro com as abas curtas. Uma série de fatores, assim, influenciando pra essa fralda não dá muito certo. Talvez se o bebê for prematuro, né? Bem pequenininho, dê pra usar por mais tempo. E outro exemplo de uma fralda que eu não recomendo também, que não consigo usar. Essa fralda aqui, que tem esses velcros de plástico duro, quadrados e que machucam por todos os lados. Fazer qualquer coisa pra tentar usar essas fraldas, porque são fraldas boas, a qualidade é muito boa. Uma pena que elas tenham alguns detalhezinhos que machuquem o bebê, né? Principalmente os bebês mais gordinhos. Talvez seja bom tentar uma fralda tamanho especial. Essa aqui é uma fralda de bolso, tamanho especial, da Ezecoala, que ela veste super bem bebês grandões. Tem um ajuste por velcro também. Mas por ser uma fralda grande, ela tem menos chance de machucar aqui nas pernas, né? Dos bebês gordinhos. E aqui por dentro tem esse recortezinho de velcro mais distante do centro da fralda. Então, o bebê, ele vai vestir a fralda, talvez ele fique em contato só até aqui com a fralda, né? Não vai chegar até esse velcro. Quando você vestir no bebê, pode ser que essa parte da frente, ela encubra, né? Esse velcro interno e não machuque, né? Dessa forma aqui. Vai proteger internamente. Claro que se a fralda ficar aqui no lugar. Porque se essa parte aqui dobrar, daí aqui pode ser um problema, né? Pode machucar. Mas, enfim, essa é uma fralda de bolso, tamanho extra grande, que serve em bebês maiores, né? Tem menos chance de machucar por ser um tamanho maior. Então é isso que eu tinha pra falar sobre as fraldas em velcro. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!